Temos cursos online específicos para pais, treinamento de pais, coaching parental, que é muito importante, porque pai e mãe é tudo na vida de uma criança, né gente? Não tem como você ter um bom resultado sem esses pais estarem instrumentalizados. Eu ia até te perguntar isso, porque eu sou pedagoga, e eu sei que tem ali uma faixa na primeira infância, que a mente é mais aberta para o aprendizado, né? Para línguas, para tudo, todo mundo sabe disso, para música e tudo mais. E eu sei também que rola, porque eu dei aula durante muitos anos, eu sei que rola... Estou ligada, lá em Sorocaba, né? E eu sei que rola quando a criança tem qualquer alteração, e eu digo qualquer mesmo, eu não estou nem falando do espectro autista, mas qualquer alteração de fala, de dificuldade de aprendizagem, até de orientação sexual, qualquer alteração que a criança tenha, os pais entram numa negação muito grande, e essa negação atrasa o tratamento, né? Exatamente. E aí se perde aquele primeiro momento onde você dá o... como fala? O estímulo? É, sei lá, o abraço certo, vamos chamar assim, né? Porque cada situação tem a sua situação. Você dar o abraço certo que a criança precisa na hora certa, acaba atrasando pela negação dos pais. Então, eu queria entender também se isso que você falou de... Existem coisas e atitudes e formas de você agir para melhorar o desenvolvimento da criança. Se começar antes, a resposta é melhor? Com certeza. Isso é, assim, uma absoluta... isso é, na ciência, é super já constituído, isso chama... tudo isso que você explicou, com palavras super bonitas, chama neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de fazer novas conexões, de construir novos caminhos entre os neurônios, fazer pontes, e que não existem, ou do que a gente tem pouco, fortalecer as que existem, que são fraquinhas, ou construir novas e deixar tudo bombadão, assim, sabe? Deixar aquele cérebro turbinado. E isso todos nós temos capacidade de fazer, mas na primeira infância a capacidade é muito maior. Então, só para você ter uma ideia, o que a gente consegue construir no cérebro de uma criança de dois anos de idade, a quantidade que a gente consegue, em 30 minutos, em um dia de intervenção, para conseguir esse mesmo tanto, num cérebro de uma criança de 14 anos, de um adolescente de 14 anos, a gente precisa de um ano. Então, o que você consegue em 30 minutos, depois você precisa de um ano para construir, porque o cérebro vai perdendo essa maleabilidade, essa plasticidade. Então, isso é fato consumado já. Eu acho importante a gente dizer isso, porque às vezes, por conta de ego de pai e mãe, a gente perde um período importantíssimo de ação com a criança. E aí, por isso que eu te falei isso, porque a gente está falando aqui hoje especificamente do espectro autista, mas para todas, todas, dificuldade de falar, todas, às vezes o pai fica, não, não, isso aí, não, 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 e aí deixa passar, deixa passar, porque ele não quer admitir que o filho precisa de ajuda. É. É punk, né? Porque eu, imagina, eu, meu filho. E negligenciou. Negligencia, exatamente. É, mas é muito difícil, assim, né? Depois que eu, depois que eu virei mãe, assim, eu falo, eu era uma ótima mãe, até meu filho nascer, assim, era incrível, cara, nossa, eu, nossa, sabia super sobre como criar uma criança. Até como o psicólogo especialista em desenvolvimento infantil, você, mas, caramba. Meu, você tem noção, Iás, eu sou uma profissional, quando nascer, você tem noção do BO que eu passei? Casa de ferreiro? Não, você, você ainda vai passar pelo porpério, você vai entender esse rolê, é punk, cara, aí, tipo, pra mim foi muito difícil, porque. Ah, eu não tinha a menor ideia do tamanho da encrenca, né? Assim, é muito difícil. Você romantizava a maternidade? Não, eu achava, eu já sabia que era difícil, eu sempre fui especialista em desenvolvimento infantil, eu sabia que era difícil, mas eu achava que comigo ia ser diferente, porque eu manjava tudo de criança. Eu tenho 10 pós-graduações, né? 5 terminadas e, sei lá, 5 que eu não entreguei o TCC, mas eu fiz, fiz na Universidade de Massachusetts, fiz uma especialização em Boston só sobre 0 a 3 anos. Então, eu sabia muito, eu falava, imagina, as pessoas reclamam, porque elas não sabem cuidar direito de criança. Sim. Comigo vai ser tranquilo. Sussa, vou tirar de letra. A minha equipe me perguntou, eu tava de 39 semanas, assim, ó, e aí minha equipe me perguntou, que eu vou olhar pra Cris, porque ela sabe, sabe o que eu tô falando. Quanto tempo você vai precisar de licença depois, a hora que o Theo nascer? Pra voltar ao total, a ativa. Pô, tem o instituto inteiro pra tocar o rolê, né? Aham. E eu respondi, 15 dias. Ótimo! 15 dias, 15 dias, eu tô de volta tranquilamente, ainda chutei alto, assim, sabe? Pô, falei, pô, porque tem um tempo que dizem por aí. Vou me dar mais uns dias, você pensou? Vou me dar mais, vou esticar, vai. Se for, 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 se for. Sete os pontos caem. Mas era isso que eu pensava, cara. Tadinha, gente. Ponto sete dias. Quantos meses foram? Desculpa, eu perdoei. Dois anos. Vinte e quatro meses. Foram dois anos. Cara, foi punk, assim, foi muito... Meu filho, tá com dois e três meses. Dois anos e três meses, né? Então, assim, foi muito difícil, porque... Ainda teve a pandemia no meio, né? Ainda teve a pandemia, mas pandemia, cara, foi o de menos, assim. A pandemia foi fácil, perto do que é criar um bebê e amamentar, e passar as noites e noites em claro, assim. E foi muito difícil, como é pra todo mundo, só que eu achei que fosse ser diferente comigo, por eu ser especialista. A diferença pra você foi o susto. Foi só surpresa. Mas pra todo mundo é difícil. Pra mim foi difícil e assustador, porque eu achei que não ia ser. Pois é, assim, mas... Pô, como eu tinha meu marido em casa, psiquiatra infantil também, e a gente trabalhando, achei que fosse ser super tranquilo, assim. E não foi. Foi muito punk, a privação de sono é absurda, assim. E eu comprei tudo que vocês imaginam, eu tava super equipada, preparada. Você sabe que privação de sono é uma das coisas pra seita, né? Pra quando você entra numa seita, é uma das coisas, é privação de sono. Pra ver o teu lado mais primitivo, assim? É, não, porque você fica mais suscetível a seguir, sabe? Então, tipo, muda a tua alimentação, privação de sono. Você vira um zumbi e faz qualquer negócio. Com licenciamento social de família, de amigos, tem algumas coisas. Ah, eu não sabia. Eu lembro que privação de sono é uma das coisas. Tipo, e aí tá a gente lá sendo mãe enlouquecida, assim. Enlouquecida, assim, enlouquecida. Eu falava, não, mas é só a gente se organizar direitinho. Quando ele dormir, eu durmo também. Só que você não dorme, você não consegue dormir. E quando ele vai dormir, você vai lavar as roupas. Não, e o seu cérebro tá em estado de alerta. Sua amígdala multiplica, sei lá, dez vezes de tamanho, que é uma área do cérebro que fica em estado de alerta, assim. Você tava super equipada e mesmo assim... Super equipada. Sabe aquelas coisinhas de neném? Aquelas cadeirinhas que mexem sozinha. Eu falava, eu ponho o neném lá. A babá, a eletrônica. E fico super trabalhando. É, imagina. Mas eu acho engraçado porque... Eu acho que a amígdala não desincha nunca mais, tá? Não desincha nunca mais. Mas não desincha mesmo. Sabe por quê? Mas é verdade isso. Eu não tenho problema com barulho. Às vezes tá rolando uma obra do lado de casa e eu tô lá, dormindo. A minha filha entra no quarto, assim, ó. Ela tira sarro de mim. Porque ela entra no quarto e faz assim. Mãe... Ah, tem o quê? O quê? O quê foi? Você tá bem? Deixa eu te ver. Deixa eu te cheirar, ver se você tá bem. 22 anos. Eu comprei isso porque lá a gente foi pro Rio de Janeiro. Foi fazer o Rock in Rio, né? A gente ficou tudo na mesma casa. E aí a Cris tava dormindo num quarto sozinha. Só que os meus sapatos ficavam no quarto da Cris. E eu precisava pegar um sapato lá e uma bolsa. Aí ela tava dormindo com o tapa-olho, assim. Ela não acorda tão fácil. Não acordo. Eu entrei assim, ó. Pé. Ante pé. Pé. A Cris fez assim, ó. Tum. Com o tapa-olho. O que foi, Má? Má, que é sua filha. O que foi, Má? Aí eu falei. Sou eu. Sou eu, Cris. Eu vim pegar uma bolsa. Aí eu, lá, tá bom, passei. Não foi. Então tá. Então... Você já tá criada. Olha aí. Não me preocupa. Tá alerta até agora. A gente não consegue, cara. É impressionante. Mas é verdade. Esse sistema, ele fica sempre ativado em mães, assim. E não adianta nada. E que bom que não adianta você comprar todos esses equipamentos. Porque a criança, ela precisa muito de você. Ela precisa do teu colo. Ela precisa do teu cheiro. Ela precisa da sua disponibilidade. Ela precisa de você ali inteira pra ela. Todo o sistema, o que a gente começa, como que a gente explora o mundo nos primeiros dias, nos primeiros meses, é só sensorial. A gente não tem mente ainda. A gente não tem cognição ainda. A gente tem só sensações. Então as crianças precisam ser suportadas, acolhidas nesse sistema sensorial. E aí foi punk, assim, master plus. Ao mesmo tempo que a melhor coisa do mundo, porque não tem nada. Nada. Nem tem como a gente explicar o que é ter um filho. Porque faz parte de outra dimensão, de amor, de tudo, assim. Não tem... É surreal. É a melhor coisa da vida. Mas ao mesmo tempo, aquilo traz uma sobrecarga e um estresse importante, assim, pra vida da mulher. E que é importante ser dito, né? Até pra que a decisão seja tomada com consciência. Porque a coisa mais triste que tem é a pessoa romantizar demais. É. Se colocar na situação e depois entrar numa de... Porque a gente vê, infelizmente, a gente vê casos de... Assim, falta de afeto. Falta de... Então, assim, é bom tirar esse romântico. É maravilhoso. É. Isso já sabemos. É lindo. Mas mostrar que é muito difícil, sim. E que vai te exigir muito, sim. Muito. Pra, sei lá, a gente tentar, pelo menos, minimizar casos tão tristes que a gente vê de crianças... É. Negligenciadas e, enfim... Ou um pouco estimuladas, né? Aí eu fico pensando o seguinte. Se já é difícil pra uma criança que teve um desenvolvimento típico. Dentro dos padrões ali do que se chama normalidade. Isso é que a gente pode achar que tem alguma normalidade no mundo, né? Mas eu fico pensando. Você imagina? Você tem noção do que é pra uma mãe, pra um pai, que tem um filho que depois vai descobrir que é autista. Porque você não sabe no começo que ele é autista. Você vai descobrir por volta de um ano e meio, dois anos de idade, que tem 70% tem alteração, transtorno do sono associado ao autismo. 80% déficit de atenção e hiperatividade associada ao autismo. Alterações sensoriais, que isso 100% praticamente tem o sistema todo sensorial alterado. Então, tudo é diferente. Como ele sente o toque, como ele precisa... Tem algumas crianças que precisam mais profundo, de um toque mais profundo. Outras que precisam de um toque super leve. Que é a questão da roupa que a gente estava falando, da Insider. Que o lençol, o bórezinho, a própria fralda... Qualquer coisinha irrita. Pode ser uma irritação. Mas assim, não é uma irritação. É um transtorno sensorial. Que a criança não consegue se regular. Então, você imagina uma mãe que já está nessa situação de hiperpério. E você tem uma criança que você ainda não consegue regular direito. Que você fica muito mais privada de sono. Que você fica muito mais... Cara, mãe de autista é muito guerreira. Mãe, pai. Nossa, agora eu já estou querendo que a Insider faça macacão para a criança. Exclusivo, né? Para os autistas. A gente vai conversar mais amanhã. Então, fala. A gente vai falar. Fala, porque isso é muito importante, sabe? As pessoas não dão... Tem uma linha infantil, já pensou? Incrível. Claro. Porque as pessoas não dão tanto valor, tanto ouvido para isso. Por isso que é tão importante a gente poder falar sobre isso, sabe? Porque, cara, é muito sério. Então, você imagina uma família que está nessa situação e a mãe sem entender. Por que eu não estou conseguindo fazer essa criança parar de chorar? Por que eu não... Por que eu não... Por que ela não quer meu colo? Por que ela não se conecta comigo? Então, você ainda tem menos... Porque, às vezes, o toque está repelindo ela. Sim. Meu Deus. E tem todo um sistema sensorial alterado que vai mudar a conexão dela com o mundo, consequentemente, com as pessoas. Tem outras alterações no cérebro, lá, de sulco temporal, de girofusiforme, que são outras regiões que dão prejuízos em... Por exemplo, do sulco temporal. As crianças autistas, elas gostam... Tem mais ativação nessa área com movimentos mecânicos e repetitivos do que com movimentos biológicos, de figura humana, de movimentos de pessoas. Então, eles atentam mais. Por isso que eles gostam, por exemplo, de ventilador, de máquina de lavar. E dão menos atenção a uma figura humana, a essa conexão, a essa troca. Dentre várias outras coisas que vão mudando completamente como esse cérebro vai sendo formado, como essas conexões entre os neurônios vão se constituindo. E, consequentemente, como vão aparecer os sintomas e os comportamentos quando ele tiver dois anos, que daí a gente consegue perceber melhor. Então, imagina uma mãe que, além de tudo, tem menos reciprocidade dessa criança. Cara, é muito punk. É. É muito punk. Então, o que eu... Assim, é uma coisa muito importante. Pro pai, né? Vamos aproveitar o momento e dizer para os pais. Se você quer ajudar teu filho, cuida dessa mãe. Porque é pesado. É puxado, né? Se ter um filho... Isso todo mundo já fala, né? Agora a gente já pode falar desse porpério. Quanto é pesado. Sem culpa de falar sobre isso. Sem ter que falar que é tudo lindo, maravilhoso. E comigo também não foi diferente. E aí, eu tendo todo o instituto para tocar. Porque eu fiz tudo, né? Desde o começo, sozinha, assim. Claro que hoje eu tenho esse time lindo que está por trás. Então, beijo amado. Você ficou só um ano, onze meses e meio, além do que você precisaria ficar fora. Como é? Não entendi. Você falou que ia ficar quinze dias fora. Ficou dois anos. Um ano, onze meses e meio a mais. Sim, mas a gente tem que ter uma margem para mais ou para menos. É justo. Dá um desconto, né? É justo. São cinco anos a mais, assim. É justo. Então, é importante, assim, a gente falar. Então, sim, voltando. Tudo começou porque a gente falou dos cursos online para pais. A gente precisa capacitar. Porque se tem uma coisa boa para esses pais fazerem, é, primeiro, cuidarem de si. Porque é punk mesmo. Vocês têm todo o direito mesmo de falarem sobre isso. A gente precisa dar voz para as mães. Tragam mães autistas aqui. Tragam autistas de verdade aqui para poderem falar sobre isso. Porque é muito importante. A gente divulgar e difundir todos esses olhares e essas percepções de todo mundo, né? Até porque, assim, dizer que é difícil não desabona a tua luta, né? Claro. É bom isso. Porque você fala assim, não vou reclamar porque vai parecer que eu não amo o meu filho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É bom deixar claro isso. Pode ser difícil. Você pode dizer que está precisando de ajuda. Pode dizer que não está aguentando. E, ainda assim, continuar. Eu amo o meu filho incondicionalmente e estou lutando por ele. Está tudo bem? Claro. Yeah, sim. Até a próxima. Acho Settings. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto